Olá pessoal, com vocês mais uma dica do meu Brasileirinho Orlando e hoje eu estou aqui no Stonington's Fried Shrimp. Eu achei esse restaurante muito bacana, ele é perto da Universal, relativamente perto aqui em Metro Oeste e a comida é muito gostosa e o preço é muito bom também. Então você tem aqui o especial de almoço, você paga R$10,50, aí você pode escolher camarão ou frango e escolher two sides, que são dois acompanhamentos. E o mais interessante de tudo é que os acompanhamentos são super gostosos, eles têm um pão de milho que é uma delícia, a salada deles também é espetacular e o mac and cheese, que é um macarrãozinho com quatro queijos também, que é muito gostoso. Então eu vou estar mostrando para vocês o prato e fica a dica, as comidas aumentaram muito aqui na região de Orlando, mas a gente ainda encontra lugares bem legais e com preços bem interessantes também. Acabou de chegar a nossa comida e é muito gostoso. Deixa eu mostrar para vocês, a salada é uma salada super bacana, tem ovo, tem semente, eu não sei se de girassol, acredito que sim, o frango também é super gostoso e esse pãozinho de milho, eu nem sou chegada em pão de milho, mas esse pão de milho me faz comer carboidrato mole e mole, mas é muito gostoso. E se você vem a primeira vez, você pode vir aqui, você escaneia o telefone e eles entram no VIP Club deles e eles te dão um desses pãozinhos de milho aí gratuitamente. Então fica aí para vocês essa dica de comida bem gostosa, econômica, pertinho da Universal e vale muito a pena, Stonington's Fried Shrimp. Um grande abraço, que o vídeo ajude de alguma maneira. Tchau, tchau!